Queridos amigos e irmãos, O Papa, em suas reflexões das quartas-feiras, nos mostrou como a fé é um dom, porque é Deus quem toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. E assim a fé é uma resposta com a qual nós o acolhemos como fundamento estável da nossa vida. É um dom que transforma a existência, porque nos faz entrar na mesma visão de Jesus que opera em nós e nos abre ao amor a Deus e aos outros. O Papa, em sua catequese, lança mais uma vez algumas perguntas. A fé tem um caráter somente pessoal, individual? Interessa somente a minha pessoa? Vivo a minha fé sozinho? E ele afirma que certamente o ato da fé é um ato eminentemente pessoal, que vem do íntimo mais profundo e sinaliza uma troca de direção, uma conversão pessoal. É a minha existência que recebe uma mudança, uma orientação nova. Na liturgia do batismo, no momento das promessas, o celebrante pede para manifestar a fé católica e formula três perguntas. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, seu único Filho? Crês no Espírito Santo? Antigamente, estas perguntas eram voltadas pessoalmente àqueles que iriam receber o batismo antes que se emergisse por três vezes na água. E também hoje, a resposta é sempre no singular. Cada um responde, creio. Mas este meu crer não é resultado de uma reflexão minha solitária. Não é o produto de um pensamento meu, mas é fruto de uma relação, de um diálogo, no qual tem um escutar, um receber e um responder. É o comunicar com Jesus que me faz sair do meu eu, deste eu fechado, em mim mesmo, para abrir-me ao amor de Deus Pai. É como um renascimento no qual me descubro unido não somente a Jesus, mas também a todos aqueles que caminharam e caminham pela mesma via. E este novo nascimento, que inicia com o batismo, continua por todo o percurso da existência. Não posso construir a minha fé pessoal em um diálogo privado com Jesus, porque a fé é doada a mim por Deus através de uma comunidade que crê, que é a Igreja, e me insere assim na multidão dos crentes em uma comunhão que não é somente sociológica, mas enraizada no amor eterno de Deus, que em si mesmo é comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É amor trinitário. A nossa fé é realmente pessoal, somente se é também comunitária. Pode ser a minha fé somente se vive e se move no nós da Igreja, só se a nossa fé é a fé comum da única Igreja. Aos domingos, na Santa Missa, nós recitamos o creio. Nós nos expressamos em primeira pessoa, mas confessamos comunitariamente a única fé da Igreja. Aquele credo pronunciado singularmente nos une àquele de um imenso coro no tempo e no espaço, no qual cada um contribui, por assim dizer, há uma harmoniosa polifonia na fé. O Catecismo da Igreja Católica resume de modo claro, assim, crer é um ato eclesial. A fé da Igreja antecede, gera, sustenta e nutre a fé, a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode dizer que tem Deus como pai, se não tem a Igreja como mãe, dizia São Cipriano. Então, a fé nasce na Igreja, conduz a essa e vive nessa. Isso é importante lembrar sempre. Nos começos da aventura cristã, quando o Espírito Santo desce com potência sobre os discípulos, no dia de Pentecostes, como narra nos Atos dos Apóstolos, a Igreja nascente recebe a força para implementar a missão confiada pelo Senhor ressuscitado, difundir em cada canto da terra o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, e conduzir assim cada homem ao encontro com Ele, à fé que salva. Os apóstolos superam todo o medo ao proclamar o que tinham escutado, visto e experimentado pessoalmente com Jesus. Pela potência do Espírito Santo, começam a falar em línguas novas, anunciando abertamente o mistério do qual foram testemunhas. Nos Atos dos Apóstolos, nos vem relatado o grande discurso que Pedro pronuncia exatamente no dia de Pentecostes. Pedro parte de uma passagem do profeta Joel, referindo-se a Jesus e proclamando o núcleo central da fé cristã, Aquele que tinha beneficiado todos, que tinha sido acreditado por Deus com milagres e grandes sinais, foi pregado na cruz e morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos, constituindo-lhe Senhor e Cristo. Com ele entramos na salvação definitiva anunciada pelos profetas. E quem invocar o seu nome será salvo. Escutando estas palavras de Pedro, muitos se sentem pessoalmente desafiados, se arrependem de seus pecados e são batizados recebendo o dom do Espírito Santo. Assim, começa o caminho da igreja, comunidade que eleva este anúncio no tempo e no espaço, comunidade que é o povo de Deus, fundado na nova aliança, graças ao sangue de Cristo, e cujos membros não pertencem a um determinado grupo social ou étnico, mas são homens e mulheres provenientes de toda a nação e cultura. É um povo católico, que fala línguas novas, universalmente aberto a acolher a todos, além de todos os confins, quebrando todas as barreiras. A igreja, portanto, desde o início, é o lugar da fé, o lugar da transmissão da fé, o lugar onde pelo batismo se é imerso no mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado, nos doa a liberdade de filhos e nos introduz na comunhão com o Deus trinitário. Ao mesmo tempo, somos imersos na comunhão com os outros irmãos e irmãs de fé, com todo o corpo de Cristo, retirados do nosso isolamento. O Conselho Ecumênico Vaticano II o recorda, Deus quis salvar e santificar os homens, não individualmente e sem qualquer ligação entre eles, mas quis constituir deles um povo que o reconhecesse na verdade e fielmente o serviço. Recordando ainda a liturgia do batismo, notamos que na conclusão das promessas em que expressamos a renúncia ao mal e repetimos, creio na verdade da fé, o celebrante declara, esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja e nós nos glorificamos de professá-la em Cristo Jesus nosso Senhor. A fé é virtude teologal, doada por Deus, mas transmitida pela igreja ao longo da história. São Paulo, escrevendo aos coríntios, afirma ter comunicado a eles o evangelho que por sua vez também ele tinha recebido. Há uma cadeia ininterrupta de vida da igreja, de anúncio da palavra de Deus, de celebração dos sacramentos, que chega a nós e que nós chamamos de tradição. essa nos dá a garantia de que aquilo em que acreditamos é a mensagem original de Cristo, pregada pelos apóstolos. E nos baseamos nisso, e nisso colocamos a nossa confiança, a nossa certeza. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.